E galera, olha só esses desenhos que eu fazia Houve certo momento na minha vida que eu achava que era impossível aprender a desenhar E olha só agora esse Boruto Olha só esse desenho bem mais feito do que o outro, não é? E se eu falar pra vocês que ainda dá pra melhorar? Olha só esse Naruto que eu fiz recentemente E aí galera, dá ou não dá pra aprender a desenhar? E agora galera, vou mostrar pra vocês um mais novo método Um método que está fazendo mais de 100 mil pessoas aprenderem a desenhar de verdade De um jeito muito simples e fácil Um método galera, que vai fazer você enxergar a maneira certa de você aprender a desenhar Até mesmo galera, criar o seu próprio personagem E se você ainda não conhece esse método, vou convidar você pra conhecer esse método É só você clicar aqui no primeiro link na descrição Não perca essa oportunidade galera, o curso é 100% online Mais de 35 vídeo-aulas, acesso vitalício E se você achar que não aprendeu alguma coisa, a gente devolve o seu dinheiro Então não perca essa oportunidade E fala galera de boa com vocês, seja bem-vindo ao canal de exato Se você ainda não me conhece, meu nome é Breno E hoje eu estou aqui galera com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, olha o vídeo que eu estou aqui Avaliando, desenhando os inscritos Isso mesmo galera, eu estava muito afim mesmo De fazer esse vídeo que eu tinha prometido a vocês lá no Instagram Que eu ia fazer, eu tinha perguntado né E a galera massacrou, falou que queria esse vídeo Então eu estou aqui trazendo esse vídeo pra vocês Eu criei até uma hashtag aqui pra gente poder fazer E se avaliando aqui Mas antes cara, da gente começar Eu queria falar uma coisa muito importante Sabe o que é? O seu like, isso mesmo galera Olha só, eu peguei o celular da minha mãe aqui Eu sequestrei aqui pra poder fazer esse vídeo pra vocês Então vamos deixar bastante like nesse vídeo aqui E também galera, eu quero fazer uma segunda parte desse vídeo Já vou falar logo no começo aqui Se a gente bater a meta aí de 3 mil likes Eu já venho com a segunda parte Será que a gente vai conseguir? É claro que a gente vai conseguir Então eu conto com vocês pra deixar bastante like E se você chegou aqui e ainda não é inscrito Na boa, se inscreve aqui no canal Vem conhecer o trabalho que eu estou trazendo aqui Um trabalho que eu garanto que você vai curtir demais Que só tem conteúdo, que só vai agregar o seu conhecimento Então não fica de fora cara Vem fazer parte do canal de Exaste Eu conto com você Galera, pra gente começar aqui Eu quero falar pra vocês Que eu só vou avaliar os desenhos Que realmente precisa de dica aqui, tá? Pois eu quero passar o máximo possível De conteúdo relevante pra você Pra você pegar todas as dicas Que eu vou falar aqui pra vocês Pra vocês melhorarem Fechado? Então, combinado? Pra gente começar aqui galera Eu vou falar desse cara aqui, né Que fez Foi o Felipe Underline Souza Olha só o cara que ele fez Top demais, brother Que eu estou vendo aqui Que você tentou fazer um 3D aqui, né Bem bacana demais E assim, o que eu posso falar pra você aqui Principalmente o que mais me chamou a atenção Pra eu poder falar desse desenho aqui Galera, eu vou deixar também aqui o desenho aqui Pra vocês verem melhor Porque o celular, né galera É o celular que eu estou vendo Infelizmente, né galera Mas eu queria muito fazer esse vídeo E eu vou falar mesmo assim Olha só galera A mãozinha aqui Essa mão aqui Mas você precisa dar um pouquinho melhor Caprichadazinha Um pouquinho à toa Na mão, ó Principalmente eu sei que a mão é muito difícil Mas ficou um pouco estranha A mão Essa mão, galera, ó É um pouco meio de perspectiva Galera Ela tá na frente do corpo do Gara E ela tá muito pequena Ela tá muito pequena Em relação ao rosto do Gara O rosto do Gara Tá no fundo, galera E a mão tá na frente Então a mão tem que ficar o quê? Um pouco maior É claro Não vai ficar maior do que a cabeça Mas ela tem que ficar um pouquinho maior Pra dar um pouco de profundidade No seu desenho Fechado Então, maninho Olha só a sua mão aqui, ó Ela ficou um pouquinho pequena Na coloração também, cara Eu vejo aqui que você faz bastante camada Mas falta um pouquinho Sabe de quê, cara? Você apertar o lápis Não tenha medo não Tô vendo aqui que você tá usando o tris também, né? Top demais E esse seu desenho, ó Ficou bacana demais Pega todas essas dicas aí, galera Pra você também, cara Essa dica que eu falei de perspectiva aqui É fundamental, cara Tenho certeza que vai ajudar muita gente Fechado Então, cara Curti seu desenho, é claro, né? Top demais E o próximo aqui, galera É do meu amigo João Drowsen Que fez um Green Joe Boladão sinistrão, cara Que na moral Esse personagem aqui é muito top, cara É do Bleach, né? Olha só Então, galera O que me chamou a atenção nesse desenho aqui Foi a coloração Olha só, galera A coloração da pele aqui, ó Tá bacana demais Do cabelo também Tá super lisinha Do rosto, principalmente, ó Tá lisinho Mas chegou aqui, galera Nesse pedaço aqui, ó Do pescoço Eu percebi que ele foi um pouco mais sem paciência, cara Riscando Olha só nessa parte aqui também, ó Riscando Porque assim, galera Quando a gente começa um desenho A gente quer acabar o desenho Então A gente acaba Correndo um pouco Do correr do desenho Cara, tenha paciência Tenha calma Que seu desenho vai ficar ainda melhor Olha só nessa parte aqui Você começou a fazer meio que uns tracinhos, né? Riscando, né? Então, cara Tenha paciência Que eu tenho certeza Que você vai evoluir E muito, tá bom? Fechado Então Sua coloração tá top demais, cara Ele fez com o Super Soft, né? Eu gosto demais do Super Soft E esse personagem aqui É sinistro demais, né, galera? O Green Joe aqui do Bleach Muito top, né? Gostei demais do seu desenho Parabéns mesmo Continue assim, cara E o próximo desenho aqui, galera É o do meu amigo Julio Drown Desenha demais Olha só o desenho dele Mas tem uma coisa aqui Que eu preciso falar pra ele aqui, galera Que olha só esse desenho do Penny, né, galera? Top demais Mas uma coisa que eu tô vendo aqui Que me chamou a atenção Não sei se foi proposital Ou ele deixou assim Ou foi a mesma coisa Do que o outro amigo Que eu acabei de falar aqui Olha só, galera, ó No cabelo aqui Bem lisinha a pintura, né? Olha só esse desenho Perfeitinho, cara O fundo ficou muito top Parabéns mesmo, cara Seu desenho tá top demais Mas aqui, ó Me chamou bastante atenção Que tá meio riscado o seu desenho Você, tipo que Não sei se foi um estilo Que você quis dar pro seu desenho Pode ser que seja isso, tá? Se você Foi isso, cara Comenta aqui Mas se você Quisesse que Eu não sei O que você arrumou aqui, cara Se você quisesse Pegar um lápis branco também E vir aqui, ó E tirar todos esses risquinhos aqui, ó Todos esses pontinhos brancos aqui Do desenho Que ficou, cara Tirando isso, cara Tá perfeito demais o seu desenho Olha só, cara Esse desenho é perfeitinho Muito top mesmo Principalmente nesse fundo aqui Eu gosto muito dessa pegada aqui, cara Seu desenho ficou top demais Valeu, mano Você é fera demais Você manda muito Mas nessa parte aqui, ó Você precisa dar um pouquinho mais de contraste Você poderia fazer aqui Com o preto Um pouquinho mais forte aqui E aqui também, cara Pra dar uma sombra ainda maior E você não ficar com medo De apertar o lápis cinza aqui, ó Você poderia vir com o lápis branco também Que ia ficar top também, cara Tenho certeza disso Olha só o seu desenho, ó A coloração aqui da bandeira também Foi a mesma Bandeira Da bandana foi a mesma coisa também, galera A pele também tá bacana demais Só isso, cara Tem um pouquinho mais de paciência Paciência você já tem É só esse detalhe que eu tô falando pra você Dá um pouco mais de contraste no seu desenho Igual aqui no cabelo, ó Olha o cabelo Como que ficou aqui Um contraste bacana demais Mas aqui, ó Você poderia apertar um pouquinho mais o preto Pra ficar com contraste ainda maior Pra você não ficar com medo De apertar o cinza, cara E fazer a transação aqui, ó Preto, cinza e branco Ia ficar top demais, tá, cara? É isso aí Tirando isso, seu desenho tá perfeito demais Valeu mesmo De coração, cara, ó Por botar aqui, né Na hashtag aqui Muito obrigado mesmo E o próximo aqui, galera É o anime Underline Arte oficial Esse cara manja demais Meteu aqui um biaco Nossa, cara Esse personagem é top demais Do Bleach Mais uma vez aqui Quem não conhece, cara Recomendo demais vocês assistirem Bleach Muito top Um anime sensacional Ele meteu aqui um biaco, né Nossa, cara Esse personagem é top demais Então, cara O que me chamou mais atenção Aqui no seu desenho Que eu preciso falar pra você É o seguinte A sua lineart Olha só a sua lineart Você pode dar um pouquinho mais de vida Na sua lineart E demonstrar um pouco mais de Expressão, né, pô A lineart não é simplesmente Contornar o desenho, não, cara Você pode dar um pouco mais de vida No seu desenho E ele vai ficar Simplesmente incrível Eu tenho certeza disso E olha só também Um pouco a proporção aqui do rosto Também, ó Ficou um pouco tortinha Se você dividir o seu desenho Ao meio Você vai perceber Que essa vantagem do rosto Aqui tá maior Do que a daqui, cara Tem, ó Só vocês, ó Dá pra ver, né, galera Galera, eu tô sendo crítico Eu tô falando aqui Pra ajudar vocês Enxergarem o erro De vocês Entendeu, galera Não que eu seja perfeito Mas eu tô vendo algumas coisas aqui Que tipo assim Eu sei que você pode melhorar Então, galera, ó Nesse desenho aqui, ó Isso aqui pra vocês observarem Também no seu próprio desenho Galera, olha só Aqui a parte do rosto Aqui como que ficou A sua coloração Tá muito boa, cara Parabéns mesmo Esse personagem em si, galera Ele é bem assim mesmo As cores bem clarinhas mesmo O rosto dele é bem clarinho Assim também E no cabelo Que eu percebi também, galera, ó Tome cuidado com a foto Olha só O reflexo aqui Ficou bem aqui, ó Deu pra mostrar tudo A coloração aqui Parece que tá ruim Mas não é, galera É o reflexo Que ficou da luz, né Aí ficou nesse aspecto daqui, galera, ó Mas tirando isso, galera Principalmente a Line Art Pra você melhorar um pouquinho mais Na Line Art Colocar um pouco mais De expressividade Na sua Line Art Que vai ficar top demais Eu percebi aqui também Que tem alguns pinguinhos Aqui na Line Art Então, melhorando isso Eu tenho certeza que vai ficar top demais Valeu, então, brother E o próximo aqui, galera Do meu amigo aqui Arts.bernado Olha só esse desenho aqui Do Hengoku De Demon Slayer Cara, que personagem muito top E que filme incrível E Demon Slayer, cara Na boa Se você não assiste Faz um favor a você mesmo Pra assistir esse anime aqui Que é fantástico demais E sim, galera Vocês estão percebendo Que eu tô recomendando Vários animes aqui Sim, eu sou otago, galera Eu gosto muito de assistir anime, tá E olha só Esse desenho aqui Do Hengoku Me chamou bastante atenção Que é um desenho semi-realista Top demais Eu curti demais Seu desenho, a coloração Tá bem chamativa Mas uma coisa aqui Em comum Me chamou muito a atenção Que eu preciso falar pra você E pra todo mundo Que tá assistindo aqui Olha só esse rosto Desse personagem aqui, galera O que vocês acham Tem alguma coisa errada aqui Tem sim, galera Olha só Um pouco Sabe de que, galera? De proporção Ele errou aqui um pouco Na proporção desse rosto aqui A coloração também Ele precisa melhorar um pouquinho Aqui na coloração Ter um pouco mais de paciência Utilizar o degradê, cara Que aqui é um desenho Semi-realista Então você tem que usar Bastante o degradê Pra dar um aspecto ainda melhor Principalmente que no fundo aqui Que você não fez um pouco Das transições das cores Mas vamos falar aqui Desse rosto aqui, galera Que me chamou muito a atenção Olha só Se você dividir esse rosto aqui Assim, galera Você vai perceber Que o nariz ficou torto E assim Esse lado do rosto aqui, galera Esse olho aqui Tá menor do que o daqui Mas era pra ser ao contrário Esse olho aqui Era pra estar bem maior Do que o daqui Porque é um pouco mais De perspectiva também, galera O rosto tá virando assim Então esse lado aqui Tá na frente, galera Então esse olho aqui Tem que ser um pouquinho maior Do que o daqui Tá, galera? Isso aqui é um erro aqui comum Eu sei que eu acho Que você não é iniciante, cara Você tentou fazer esse desenho aqui Eu sei que você não é Mas fica até... Eita, bugua Foi lá no perfil do cara Olha só, galera Como que ficou esse rosto aqui Isso que me incomodou demais Olha só esse rosto, galera Esse lado aqui Era pra estar um pouquinho menor Comparado a esse aqui O nariz também Ficou um pouquinho torto, cara Você ajeitando um pouco mais Essa proporção Esse desenho aqui Ia ficar perfeito Eu quero um dia ver Esse desenho aqui Refeito por você Tentando melhorar ainda mais Esse desenho aqui Que eu quero ver demais Esse desenho Pois esse personagem É muito top Eu vi que ele fez Com o super soft aqui também Galera, olha só Vou falar mais uma vez Galera, relembrando aqui Olha só, galera Quando você faz um rosto Assim, de personagens Virado assim Eu sei que ele não está Totalmente virado Assim, não tem como Falar com vocês direito Totalmente virado Assim, mas Quando a gente faz um rosto Meio perfil Assim, galera Principalmente, a gente tem que Começar a desenhar com o olho Que está menor Com o olho que está virado Para o canto O menor lado do rosto Porque você desenhando O menor lado do rosto Você vai conseguir desenhar Outro tranquilo e calmo Tenho certeza disso Que essa dica aqui é fundamental Só deve ver isso aí em curso Né, galera Eu acho que nem em curso Eles falam sobre isso aqui Que eu estou falando Sobre a perspectiva do rosto Virando aqui, galera E o nariz também Se você dividir aqui O rosto seria assim Um pouco fazendo a curvinha aqui Dividindo aqui Puxando daqui Até o queixo Olha só Como que o nariz Ficou meio assim Pra cá um pouquinho Né, galera Vocês estão vendo também E esse olho aqui Está maior do que o daqui Mas era para estar ao contrário Fechou então, cara O que eu tenho para dizer É isso para você Essa coloração Está muito chamativa Olha só essa coloração, galera Muito chamativa mesmo Ele fez com o Super Soft, né Um pouquinho mais Caprichava um pouquinho mais Aqui na sua coloração Principalmente no fundo E foi Eu sei que esse desenho aqui Foi difícil você fazer, cara Não é um desenho simples, não Tirando isso, galera Seu desenho está top demais, cara Parabéns mesmo Valeu, brother E o próximo aqui, galera É do meu amigo aqui Nicolau Arte Olha só o desenho Que ele fez do Sasuke Que boladão sinistro Botou até um raiozinho aqui Sinistro demais Mas olha só, galera Mais um errozinho Que eu vi Que eu preciso falar para vocês também Que é o quê? Perspectiva Mais uma vez Olha só o desenho do meu amigo Top demais Preciso falar para você Que você precisa melhorar Um pouquinho só na Lineart Está bem boa Está bem parecida com a minha também, cara Dá uma olhada aqui, galera Tem vídeo de Lineart aqui Que eu garanto que vai ajudar muito Na sua coloração também, cara Eu percebi que você não tem Muita paciência para fazer o desenho Percebi que você está fazendo Um fundo com giz pastel oleoso Top demais Eu tenho esse material aqui Em breve vou fazer um vídeo aqui Totalmente com giz pastel oleoso Tem até aqui no canal Mas vou fazer outro E olha só, galera Um pouquinho mais de perspectiva Nesse Sasuke aqui Eu já vi essa referência Eu acho que já no anime Também essa cena aqui É clássica, né, galera Mas o Nuki Vocês já perceberam? Eu acho que sim, né Mais uma vez O que, galera? Perspectiva A mão está na frente Do rosto do Sasuke, galera Então Essa mão está muito pequena Comparada ao próprio rosto do Sasuke O que é desproporcional, cara Isso mesmo Olha só essa mão aqui também, ó Se você fazer uma linha reta Ela vai parar aqui Mas ela está cá embaixo Aqui também, galera Isso aqui, galera São erros que eu consigo notar E talvez vocês não consigam Notar esses erros Porque eu adquiri experiência Com o tempo, né, galera Isso aqui está faltando Um pouquinho de experiência para você Tenha um pouquinho mais de paciência E trabalhe o quê? Essa perspectiva Que eu estou falando para vocês, galera Essa mão está na frente Do rosto do Sasuke Então ela o quê? Ela tem que ficar Um pouquinho maior, galera Assim Se você colocar um pouquinho maior Vai ficar legal, tá? Que o rosto dele Está bem grandão Então a mão também Devia estar um pouquinho maior, tá? Só esse errinho aqui Que eu tenho para falar para você E na sua coloração Aqui também, ó Na banda Galera, se eu ficar assim também Eu vou notar mil erros aqui Mas não, galera Se o desenho está topo demais Continua assim Que você vai longe, cara Eu sei que você posta desenho direto Que me marca direto, tá, cara? Valeu mesmo por estar aqui Na hashtag DiasAvalia Muito obrigado De coração E para fechar aqui, galera Eu vou falar aqui Do desenho do Carl Underline Drawings Que fez esse desenho aqui Do Deidara Sinistrão Boladão Deidara é top Tá caramba, né, galera? E ele foi o quê, ó O primeiro que me marcou Isso mesmo, galera O primeiro que usou a hashtag Aqui, ó Olha só Foi o primeiro Então não poderia deixar De falar o desenho dele E também tem algumas coisas Que eu preciso falar para vocês Principalmente Que a coloração, é claro Precisa ter um pouquinho Mais de paciência Para você colorir Trabalhar camadas E que eu tenho certeza Que vai melhorar E muito a sua coloração Principalmente Tenha paciência Que isso é o fundamental Demais, galera Tem que ter paciência Para fazer o desenho Mas outra coisa Que me chamou muito a atenção Na Line Art Dá para perceber, né, galera? Tem cheio de quê? Pontinhos Que ele foi fazendo Line Art E foi parando E risquinhos também Olha só aqui No cabelo aqui Então, cara Assiste aqui o vídeo Aqui de Line Art Eu vou deixar no card Esse vídeo, cara Para você assistir E você melhorar A sua Line Art Que eu tenho certeza Que o seu desenho Vai melhorar muito também A Line Art, galera É muito importante Sim, no desenho Eu sei que muita gente Não dá um valor Para a Line Art Mas é muito importante Para o desenho, tá, galera? Então, você fazendo Uma Line Art caprichada Chama demais a atenção Parece que não Mas chama sim, galera Olha só Cheio de pontinhos E na coloração Você fez um desenho Cara, tá bacana Alguns errinhos aqui De proporção Que eu vejo também Mas depende muito, né, galera? Vai ver Ele é novo, né? Não tem muita experiência Então, seu desenho Tá bacana assim, cara Olha só aqui, ó Principalmente Você melhorando Nisso que eu estou falando Na Line Art Na coloração E na proporção Você vai evoluir Muito rápido Tenho a certeza disso E muito obrigado Por participar aqui Desse quadro aqui Do Dias Art Então, obrigadão Valeu mesmo de coração E se você quiser participar Desse quadro aqui É só você marcar Lá na hashtag Dias Avalia Isso mesmo, cara Não tem muita dificuldade Marca lá o seu desenho Toda vez que você Colocar um desenho Edita aí o seu desenho Se você quiser E coloque essa hashtag aí Que com certeza Vai aparecer aqui Fechado, então? Então é isso, galera Esse foi o Avaliano Do Dias Art Isso mesmo, galera Eu também não poderia Deixar de mencionar Que o Art Rodrigues Que faz um quadro Muito parecido Parecido não Igualzinho esse daqui Cara, que na boa Fantástico demais Quem não viu ainda Vai lá Marca ele lá também Que ele faz um quadro Cara, dá muitas dicas Sensacionais Então, não perde tempo Dá uma olhadinha lá também, cara E muito obrigado Todos vocês que participaram Todos vocês que me marcaram Aqui na hashtag Muito obrigado De coração Só tem desenho top, galera Na boa mesmo Vocês são fera demais, galera Então, muito obrigado Desde o dia que eu coloquei Essa hashtag lá Vocês já foram firme e forte Lá, marcando o desenho Na hashtag Muito obrigado De coração E se vocês gostaram Aqui do quadro, cara Não deixa de compartilhar Pra esse vídeo chegar A 3 mil likes logo Rapidinho Assim que chegar Eu vou trazer aqui Já de novo A segunda parte Desse vídeo aqui Então eu conto com vocês Pra deixar o quê? Bastante like Posso contar com vocês, galera Muito obrigado De coração E é claro Se você chegou até aqui E ainda não é inscrito Que isso, pô Vem fazer parte do canal De exato Se inscreve aqui Tem diversos conteúdos Que eu garanto Que você vai curtir demais Fechado Então, muito obrigado De coração Por chegar até aqui Fique com Deus Fique até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis Valeu Valeu Tchau